Puta, ele tava ali de bobeira, só pegando kill. Malandrão. O meu, o Pilsen, ele tá bem nesse cantinho aí, ó. Ai, foda. O Chris, mas ele ficou com 20 de vida, mano. Tá tomando um marcado desse depois. E eu achei que você fosse matar, na moral. Sim, mas... Eu vi, eu vi. O cara ativa o Fuse e entra. Dane-se. Ele se matou, o Bruno se matou. O cara ativa o Fuse e entra. Qual o melhor? É o legítimo kamikaze, mano. O bagulho do Jagger tava destruindo os Fuse. Só que não destruiu. Acho que um ou dois não destruiu. Um te deu dano, o outro foi pra te matar, mano.